Tenente, após essa reunião que aconteceu entre a Polícia Militar e a Prefeitura Municipal para colocar um destacamento ali na rodoviária, o que ficou resolvido? Certo, nós estamos aguardando a Prefeitura terminar a obra de reforma do local para nós podermos colocar o efetivo policial lá, que será disposto todos os dias na rodoviária. Ali como os moradores e os próprios funcionários da Prefeitura estão exigindo muito pela segurança. Então, o que ficou resolvido é que a Prefeitura vai fazer o prédio e vocês vão entrar com todos os aparatos, não é isso? Isso, no caso a gente vai entrar com o policiamento para ser feito lá fixamente na rodoviária por conta de um número de ocorrências que está acontecendo lá, que são muito grandes, usuários de drogas, confusões entre os funcionários de algumas empresas e passageiros. Então, a ação presencial da polícia ali para resolver esse problema imediato. Então, nós estamos esperando, aguardando o fim da reforma da obra e assim que terminar nós iremos entrar com o policiamento lá. Inclusive, ontem à noite, Tenente, aconteceu lá que um rapaz que é até doente, mental, juntamente com outro funcionário de uma empresa, tiveram agressão, um foi conduzido e o outro se encontra na delegacia fazendo BO. A PM ficou sabendo desse caso? A PM se encontrou presente lá, se fez presente, tentaram contornar a situação naquele local, mas teve que fazer a condução dos indivíduos para a autoridade policial, para ser identificado qual foi o real problema e apresentado para a justiça.